O que é isso, meu senhor? Ainda escuto o som da chibata, ainda escuto os gritos de dor. O que é isso, meu senhor? Tira essa chibata da mão. Você não me intimida mais, não. Afinal, fui eu quem construiu essa nação. Só não colhi os louros. Mas hoje, já estamos todos forros. Não existe mais grilhões, nem troncos, nem correntes. Só no meu subconsciente. Deixa de preconceito, ô meu. Devias era ter vergonha do passado que me submeteu. Mas eu vou cobrar. Com juros e correção. Roubou o meu passado, mas o meu futuro você não rouba mais. Não. Roubou o meu passado, mas o meu futuro você não rouba mais. Vamos ao meu passado, para não mostrar o seu passado. Não, vamos ao nosso futuro você não rouba mais. Começar no céu. Vamos ao meu passado. Vamos ao nosso tempo. Legenda Adriana Zanotto